MÚSICA 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 Abra, bala e solta, solta o véio chegou De jeito vai ser Ai, Galega, assim você me mata Ai, Galega, assim você me mata Vai movimentando a bunda Fazendo oулicacha e vai movimentando a bunda Fazendo, vai! Ai, Galega, assim você me mata Ai, Galega, assim você me mata Vai movimentando a bunda Fazendo o aja Vai movimentando a bunda Fazendo o agachar, 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 agachar Fazendo o agachar, 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 agachar Fazendo o agachar, agachar, agachar Fazendo o agachar, agachar, agachar Ela mudou a posição e agora vai dar uma sentada Senta, 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 senta Acenta Satanás, me senta, senta, senta Acenta Satanás, me senta, senta, senta E senta Satanás, me senta, senta, senta Tchau, tchau